Bem pessoal, o Fluminense em 2016 foi para a Dry World, parece que teve um ano complicado enquanto patrocinador A Dry, a marca canadense, não conseguiu entregar algumas camisas E em 2017, vejam vocês O Flusão mudou para a Under Armour, a mesma marca que patrocina o São Paulo, não adiantou nada Essa camisa é simplesmente uma cópia da Under Armour A Under Armour já fez apenas uma cópia da Dry World Que, sinceramente, se o modelo da Dry já não acrescentava nada, essa da Under acrescenta menos ainda Um modelo básico, comum, sabe? Daqueles modelos que dão saudade da Adidas, de quando a Adidas fazia camisa para o Fluminense E fez durante muito tempo Gola careca Os patrocínios todos misturados Sócio futebol aqui também misturado O quadro Life Isso aqui tudo é transfer, viu gente? Isso aqui também é transfer, o escudo é bordado O modelo justo, como são os modelos também da Under Armour para o São Paulo Muito básico, muito, muito, muito comum Atrás pior ainda, né? O número branco com o contorno grenar Aqui mistura Mistura, mistura Aí um patrocínio azul Aí lá embaixo repete o número branco com o grenar de novo Olha, eu fiquei muito implicado com esse modelo, sabe? Porque é uma cópia e porque não acrescenta nada Vejo vocês esse transfer aqui do SOS Mata Atlântica Uma iniciativa bacana do Fluminense O transfer deve ser branco aí O transfer, não sei, parece que parece Parece de uma qualidade inferior O vermelho de cá passa para cá O que atrapalha a leitura e a visibilidade que já é mínima Nesse patrocínio aqui Patrocínio não, né? Nessa ação social do Fluminense Esse escudo pequeno quase debaixo do braço Olha, não tem nada, absolutamente nada Para falar de bacana desse modelo, né? Vamos esperar em 2018 Nós já estamos em 2018 Vamos ver se o Fluminense Se amarca, se faz alguma coisa Porque nesses últimos dois anos O negócio está feio É isso aí Muito obrigado É, sim É Água 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 Água